Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e se olha com mais um vídeo. Pessoal, hoje estamos com o terceiro episódio da nossa série Meu Mundo. E pessoal, olha isso aqui. Olha o que temos aqui. Temos um villager de mercador, velho. Ele tá aqui. Hoje eu tô sem o Ivo. Eu tô sozinho aqui no Uno. E eu tentei gravar com o Ivo ontem, o terceiro episódio. Mas tava muito lagado o servidor e tava travando muito. Aí, eu tava com a ideia de gravar... Como fazer uma farm automática. Não automática, assim. Uma farm infinita de villager. Pra eles ficarem trabalhando pra gente. E conseguir mais recursos mais fáceis. E lá pra frente tem uma vila. Que eu mostrei no outro vídeo. E no vídeo passado a gente fez isso aqui. A gente fez esse tunelzinho aqui pra atrair os villager. E botar isso aqui pra morar com a gente aqui. Enquanto isso, a gente tava voltando da vila. Eu tava bem aqui. Eu olhei pra cima e tinha o mercador. Fiquem aí com a minha expressão. Quando eu vi o mercador pela primeira vez. Quando o Ivo me mostrou. Olha como eu fiquei chocado, velho. Ó, aqui. Aqui, Matheus, Matheus. E pessoal, chegando aqui em casa. Eu vou chegar aqui pra apresentar a ponta nova que a gente fez aqui. O lugarzinho dos villager. Olha quem tá aqui, velho. E aí, mano. Beleza? Olha, eu te dou... Um pão pra ser dos leões. Aham. E foi isso aí, pessoal. Essa foi a minha reação quando eu vi o mercador pela primeira vez. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Então, vamos lá. Em resumo, eu quero tentar atrair os villager. Da vila. De lá. Até aqui. Até aqui embaixo. Aí você pergunta como eu vou atrair os villager de lá até aqui. Ó, tem dois jeitos. Que eu penso. Não, tem três jeitos. Um que é eu fazer um caminho de trilho daqui até lá. Que é... Eu vou indo pra lá. Pra mostrar pra vocês. É um caminho de trilho daqui até lá. Que vai demorar um tempinho. Pra conseguir todo o material. Outro. Ir de barco. Que eu quero fazer isso. Ir de barco pelo chão. Que vai demorar anos. Mas vai ser muito engraçado. E com o villager de barco. Eu quero ver se eu consigo fazer isso. Essa proeza. E a terceira opção é... Esperar um villager. Virar villager zumbi. E atrair ele de lá até aqui na minha casa. E assim. Eu posso pegar uma poção de fraqueza. Jogar nele. E dar uma maçã dourada. Que assim. Vai fazer ele voltar ao normal. Que é uma coisa que poucos sabem. Que tem como sim. Fazer um villager. Ter infectado com um zumbi. E voltar ao normal. Que é só eu jogar uma poção de fraqueza nele. E dar uma maçã dourada. E ele volta a ser normal. Mas eu acho que eu vou ficar com uma ideia. A segunda ideia. Que é de vir com o barco até lá em casa. Eu quero tentar fazer isso com pelo menos um villager. Eu quero ver se eu consigo fazer isso. Vai ser uma missão impossível. Muito louca. Mas eu acho que eu consigo fazer. E aqui. Vamos lá. Aqui é a villager que eu falei. Que eu achei aqui no último episódio. Que deu ruim. Não consegui gravar muito bem. Então eu estou aqui refazendo o vídeo aqui. E vamos lá. O meu objetivo é pegar esses villager. E levar aqui até lá em casa. Que está ali. E vamos lá. Deixa eu me preparar aqui. Pegar aqui os meus equipamentos. Meu barcozinho e minha pá. E eu já volto. Vamos lá. E voltamos pessoal. Vamos lá. Já estou aqui aposicionado já. Já estou com um passageiro aqui comigo. Fala aí passageiro. Vamos lá. E a ideia é o seguinte. Vamos levar esse villager aqui. Lá para casa. Assim mesmo. Então pessoal. Então vamos lá. Vamos acelerar o vídeo. E vamos ver como vai ficar essa corrida aqui. Frenética aqui. No vídeo da villager aqui. Vou tentar botar aqui um defeito legado aqui. E vamos lá. 1, 2, 3 e... Fui. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E... E... Ai meu Deus, conseguimos Meu Deus do céu Agora eu preciso tampar isso aqui Até eu fazer uma cerca justa Pronto, mano Aqui vai ser a sua casa Aqui vai ser a sua cama Tudo é seu Vamos fazer uma plantação pra você trabalhar Se divertir Vamos trazer seus amigos pra cá Pra gente se divertir com eles Não, não, pô Relaxa aí, relaxa aí Aqui é um lugar seguro É, tá bom, ok Beleza pessoal, conseguimos Pessoal, conseguimos trazer um village até aqui E temos esse aqui Esse aqui Eu quero ficar com as linhas dele As linhas dele são leais a ele até que ele morra Então Eu tô pensando em matar ele Pessoal, não sei se eu tô fazendo a coisa certa Ou não, mas eu acho que se eu matar ele Eu acho que vai dar bom Eu acho E aí, mato ou não mato ele E aí, mano, beleza? Oi, tudo bom? E aí Vai correr não Eu quero as linhas Dá as linhas E aí, gente? Bom, o nome de vocês se azuentou um pouquinho Tá meio doente Eu acho que vocês vão ter que ficar aqui Ai, meu Deus Calma, quase matei aqui Sobe aí, Nema Sobe aí, Nema Ó, 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 ó Ó, vamos lá Pelo menos As linhas não ficaram Eu acho que vai demorar pra elas Ah, gostou de mim Ha, ha Gostei de mim, otário Ah, gostei, gostei Agora ela é minha Oi, menininha Você vai ser... Não sei qual nome dela Que eu vou dar pra ela Mas enfim, pessoal Conseguimos Trazer o Village De lá Até aqui em casa Vou agora fazer esse mesmo processo Com vários Villages Pelo menos tem uns 4 Villages aqui Pra eles conseguirem se reproduzir E quem não sabe Os Villages É só por estarem juntos Em um lugar fechado Mais ou menos Se reproduzem Então Com o tempo eu vou estar cheio de Villages Então não vou me preocupar O que é bom Que eu vou ganhar com os Villages Quando eu fizer uma plantaçãozinha Dessa também lá embaixo Eles vão começar a colher Quanto mais eles colhem Mais eles vão vender Coisas baratas pra mim E quanto mais barato eu ganhar Melhor E vou ter as coisas mais fáceis Eles mesmo vão colher Eles mesmo vão plantar Direitinho E... O que eu posso ganhar também São itens diferentes Cada Villages tem o seu próprio material Específico que vende Se eu pegar alguns ferreiros Eles vão me vender Coisas mais de Material de Espada De encantamento Se eu pegar alguma coisa mais de horta Se eu pegar ele Transformar o cara de horta Ele vai vender mais comidas pra mim Tipo bolos Tipo queijos Coisas mais quentes Mais o... O ventral de fome Mas é mais barato E essa é a minha ideia Eu acho que eu vou Junto com o Ivo No próximo episódio Depois que ele conseguir Depois que eu conseguir Pegar vários Villages Tipo esses aqui Vou dar pra eles Cada um Uma profissão Acho que esse aqui Não sei se esse aqui tem profissão Acho que esse aqui não tem profissão ainda não Aí vou dar aqui pra ele Que é uma profissão E vamos começar Nossa farm Infinita de Villages E é isso aí pessoal Sei que o vídeo não ficou Acho que não ficou tão legal Não sei Acho que talvez sim Não sei Pelo menos eu vou mostrar pra você Uma forma de conseguir Levar os Villages Até sua casa Sem precisar Tipo geralmente as pessoas Vão lá na vila E cercam a vila E fazem lá mesmo O farm Farm de Villages Mas o que é O que é O que é poder Fazer isso na sua própria casa É uma coisa muito mais Tranquilo Tá ligado E você fica mais à vontade Que não precisa ficar Se translocando Então é isso pessoal Tem essas três maneiras Que eu falei Sobre Oh ele dormindo Meu tio De céu tá dormindo E tem essa Treformat Que é a de trilho Olha aqui O Ivo chegou Ivo Aqui Peguei o village E é isso pessoal Tem a forma de trilho Tem a forma da água Água não Do barco E Tem A forma de Transformar o zumbi Transformar o village De zumbi E com Poção de fraqueza E poção E maçã dourada Você faz ele voltar ao normal Que é um pouco mais complicado Mas sim Pelo menos O vídeo vai te seguir Eita Então pessoal É isso pessoal Esse foi o vídeo Se gostou Deixa o seu like E comente aí O que você quer E comente aí O que você quer Mais para o outro episódio Que farming Você quer que eu ensine Para vocês E é isso aí Se gostou Deixa o seu like Se não for inscrito Se inscreva no canal E vamos para o próximo episódio Pessoal Fui Voltamos pessoal E rapidinho Só para mostrar aqui Os gatinhos Que eu fui lá pegar Enquanto o livro Chegou aqui Eu fui lá pegar Os gatos Olha que gatinho fofo Meu Deus do céu Ele é muito pequenininho Olha isso Ele cresceu Meu Deus do céu Ele cresceu muito rápido Meu Deus Ele cresceu do nada Aqui agora Meu Deus do céu Caraca Ele cresceu na minha frente Eu falei que ele cresceu rápido Falei Pô Dá um peixe para ele Porque eu dei um tapa nele Ele deve estar com pouca vida Mas pessoal É só isso mesmo Que eu queria mostrar rapidinho Para vocês Os gatinhos E é isso Vamos para o próximo episódio Uh 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 Tchau Tchau Tchau